O que a gente sempre quer melhorar, né, já desde o ano passado, acho que teve alguns jogos no ano passado que a gente criou bastante, mas não conseguiu terminar no gol. E hoje voltamos a ter esse problema, mas cada dia vai melhorar, é o próximo passo, é organizar atrás, sofrer pouco dentro da nossa área, em cima do nosso goleiro, pra agora a gente passar pra esse processo mesmo de chegar com mais qualidade na área do adversário. Tô muito satisfeito com o período, foi muito bom, hoje estreia de alguns jogadores, o próprio Moisés também, que praticamente na pré-temporada do ano passado, ele acabou atuando pelo meio por ter a Arana e o Engel, e agora jogando na sua posição mesmo por onde ele foi contratado. Mas é, tá muito gratificante, o trabalho tá sendo muito legal, e a resposta vai ser positiva o quanto antes. Já estamos conversando sobre essas possibilidades dos 28 inscritos, amanhã vamos cedo pro CT pra continuar, e pra saber qual é o melhor caminho. Temos os quatro jogadores que estão na seleção lá com o Rogério Micali, que também vão fazer parte da lista. Então é o momento que se inscreve menos jogadores, pra esperar o que acontece, mas a partir de amanhã mesmo que a gente acaba tendo uma definição. O Jadson, acho que não tá confirmado ainda, faltam poucos detalhes, né? E com certeza que se se confirmar pelas próximas horas aí, tá dentro. O que eu mais me preocupo é a questão da marcação nossa, por característica dos jogadores que ficaram no ano passado, quando nós perdemos o Bruno, o Elias e o Felipe, a gente perdeu muito ser agressivo na bola. É isso que a gente tá buscando muito, que é isso que a torcida gosta, e depois buscar esse equilíbrio de ser uma equipe que chega forte no ataque. A questão do Jadson, ele joga em qualquer uma das quatro posições da segunda linha de quatro. Qualquer uma. Aí vê o momento dele, sei que lá na China ele tava jogando por dentro, né? Vê o momento dele, vai um tempo pra ele jogar, que a última partida dele foi em outubro, lá na China. Então vai o tempo, e com isso a gente vai trabalhando ele nessas posições aí pra ver aonde a gente se encaixa melhor. Quero ir daqui, tudo bem? Normal, primeiro jogo em casa, diante da torcida, início de preparação. Não me lembro de ter um jogo onde tantos jogadores escorregaram igual hoje. Não me lembro de todo esse tempo que a gente tá aqui na arena, desde 2014. É normal pra esse período, e vai trabalhar forte, é um finalizador, e quando fizer o primeiro gol, as coisas vão acalmando. Vão se acalmando. O que eu falei em relação à preocupação desse jogador vir ou não. Ele é um finalizador, estamos hoje com um grupo completo, só agora, acho que o futebol chinês que tá aberto aí o mercado. O europeu fechou ontem, mas se viesse, iria acrescentar. Não estamos procurando mais ninguém nesse momento. Tem que melhorar muito, mas pela fase de preparação, pelo início de... São 20 dias de trabalho aí, a expectativa tá maior do que a gente esperava. Eu não sei. A minha avaliação é totalmente técnica. Essas coisas de contrato, assim, é a diretoria que vai poder te responder melhor. Outro jogador de qualidade também, já com sucesso aqui, 33 anos. Sabe que é Corinthians, isso é muito importante. Mais um jogador aí pra chegar e ser um dos líderes do grupo. Valeu. Obrigado, Caride.